A Marcha da Catedral está de volta. Todos os dias você acompanha aqui na Boas Novas os detalhes da construção da Catedral da Assembleia de Deus no Brasil. Informações ao vivo direto do Rio de Janeiro. Em cinco horários diferentes. 8h30, 13h10, 17h, 22h e 1h da manhã. Programa Marcha da Catedral. Participe! A paz do Senhor a todos vocês ligados com a gente na Boas Novas. Que alegria! Estamos juntos novamente ao vivo com você direto aqui do caminho Niemeyer em Niterói no estado do Rio de Janeiro. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. E eu sei que muitas pessoas têm dito olha que coisa tremenda que Deus fez por eles. Igual foi com o povo de Israel. E nós aqui estamos dizendo realmente é verdade. grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. A marcha continua. Nós começamos no meio de março. 100 dias antes do centenário dessa milha de dias aqui no Rio de Janeiro. E Deus nos deu jornada feliz. Olha só, vou virar aqui. Tem uma plaquinha já já vou estar trabalhando com ela. Mas olha só que coisa linda! Está ali a Baía de Guanabara, está ali o Cristo Redentor, está um pouquinho nevoento, né? Um dia já está as torres, a torre da Boas Novas está ali. E olha para cá que coisa maravilhosa que Deus fez. E fez através das nossas mãos, das suas mãos, das minhas mãos, das nossas ofertas, das nossas contribuições, das nossas orações. Galatas 6, 9, 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque se nós não desfalecemos, se a gente não cansar, se a gente não desistir, a gente vai ter colheita. Está aqui a colheita, nós não desfalecemos. É verdade que houve dias difíceis. Quantos dias nós marchávamos para lá, para cá, nesse terreno? E praticamente não mudava nada. Mas nós tivemos fé porque a gente cria, sabia, estava trabalhando por um propósito. E Deus honrou o propósito do povo dele. Então nós queremos agradecer a cada pessoa que contribuiu, a cada pessoa que ofertou, a cada pessoa que deu. Agora a nossa marcha prossegue. Nós estamos aqui mobilizando, para quê? Para construir nessa parte aqui de cima, agora eu vou dar um giro, um 360, tá? Para construir aqui em cima, você vê aqui no chão, dá para mostrar, né, Abel? Aqui no chão, essa marca branca. Essa pintura branca, ela é a marcação de onde vão ficar as paredes principais, as paredes externas. É um trapézio da catedral definitiva. E nós estamos, e agora ele vai dar, ele que vai dar um 360 agora, que eu quero mostrar essa placa. Que está aqui. Você pode contribuir. O Pix está na sua tela. Salve aí, no teu contato, é o código 21-98502-0010. Salve. Quando der a sua oferta, se você puder, daí a gente vai ler aqui. Mande o comprovante para o Alô Catedral. Código 21-98502-0010. Você pode contribuir. Para construir, isso aqui é o desenho. Lembra que eu falei que é um trapézio? Aqui nós temos o desenho do projeto do Oscar Niemeyer, que é a Catedral Evangélica da Assembleia de Deus. E nós estamos em pé, justamente nessa ponta de cada frente desse trapézio. Esse marco foi colocado aqui por topógrafos. E já já a gente vai ver uma matéria do dia que esse marco foi colocado. Se eu lembro correto, foi o dia 11 de abril, né, Ana? Dia 11 de abril desse ano foi o dia. E eu me lembro que, naquela altura, um marco no chão era motivo de emoção. Porque a gente não tinha nada, né? A gente tinha estar reaplanado, estava limpando. Quanto mais lixo a gente tirava, mais lixo aparecia. É uma forma assim... Vocês viam a gente, às vezes, fazendo programa tirando lixo, né? Mas quando a gente... Da mesma forma que eu falei, mencionei o Salmo 123 no início do programa. 126, perdão. Em que as pessoas eram grandes coisas, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres? Pois é. Esse Salmo, ao seu término, diz assim. Aqueles que saem chorando, levando a preciosa semente, vão retornar com júbilo, trazendo os seus moldes. Nós já estamos com júbilo agora, pelo que nós conseguimos, o que Deus fez, o milagre que Deus operou em 100 dias, que foi a construção do domo da catedral. Mas agora, nós estamos trabalhando, vislumbrando... Deus vai levando por etapas. Deus deu o primeiro Jericó para Canaã, né? Conquistar, mas ele tinha toda Canaã pela frente. Nós conquistamos Jericó. Agora nós temos toda Canaã pela frente. Temos tudo isso aqui para fazer realmente algo muito maior do que nós. Nesse dia, eu estava ajoelhada exatamente nesse canto aqui, tá? Os topógrafos tinham acabado de fazer, pela primeira vez, a marcação aqui da catedral. Seu Marco Zero, aqui, tá bom? Marco Zero, aproveite para você depois dizer que você não veio aqui só visitar quando está pronto. Você não é pessoa de obras terminadas, você é pessoa que começa a obra. E é maravilhoso isso. Nós queremos abençoar cada pessoa que na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, no hospital, numa prisão, em todos os lugares. Cada pessoa que está vindo aqui, como minha querida irmã, que estava ali orando de longe, Deus te abençoe, minha irmã, a paz do Senhor para a senhora. Veio aqui fazer essa obra. Abençoa, Senhor. E que no lugar dessa doação e dessa oferta, venham mil vezes mais. E a pessoa saiba que é por sua fé. Que ela possa sustentar bem sua família, pagar suas contas, investir nos seus negócios e participar, ao final dessa obra, dizer, eu nunca imaginei que eu poderia ajudar tanto a obra que aqui está. Faz isso, Senhor. Que essas sementes brotem nessa grande catedral. O suficiente hoje. E ao longo de todo o tempo, nós abençoamos a todos. No santo nome de Jesus, aleluia. Fale com as pessoas, estimule as outras. E vá mandando os recursos para a gente continuar essa obra. O recurso não só hoje, mas amanhã, ao longo do mês, ao longo do ano, até que nós cantemos o hino da vitória. Vamos cantar juntos? Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar Vamos gritar juntos Estamos construindo uma grande obra Catedral, vamos lá Estamos construindo uma grande obra Catedral Junte-se a nós, vamos dizer Junte-se a nós E aquilo Foi um prenúncio do que Deus iria fazer Como é hoje Nós estamos levando a preciosa semente Você que está ofertando Você está semeando Junto com a gente E quem sabe nesse momento Você esteja até chorando Chorando por alguma causa sua Fazendo um propósito com Deus Deus honra propósitos Deus honra causas Deus honra o nosso coração Quando Ele está ali com Ele Nós agradecemos a cada pessoa que fez propósito E ofertou Nós estamos inclusive Qualquer oferta Toda oferta É necessária É bem-vinda Portanto participe Essa aqui não é uma obra Para um homem Dez homens Sem homens Essa obra é para um povo É para o povo de Deus E todo povo de Deus Pode e deve participar E ofertar como pode Então se é cinco Que você pode dar Dê cinco Se é dez Se é vinte Se é cinquenta Se é cem Se é mil Nós estamos numa campanha Para levantar Mil pessoas Duas mil pessoas Perdão Duas mil pessoas Dando Mil reais Durante três anos Trinta e seis meses Duas mil pessoas Esse é o orçamento Que nós precisamos O mínimo mensal Para tocar essa obra Tá certo? Mas nós Cremos Nós sabemos Que Deus Opera E faz Milagre Bem A gente vai caminhando Descendo aqui O milagre Que Deus fez Na nossa vida Glória a Deus Nesse lindo dia Que o Senhor Deus fez Aqui nós já temos Plantado o jardim De Deus Estamos aqui Nos aproximando Da entrada Da catedral Glória a Deus O milagre Que Deus fez Temos aqui O painel Dos cooperadores Venha comigo aqui No meio dessa quietude O pessoal preparando Iluminação Luz É muito bom Eu acho que Deus É mais sábio Do que todos nós E Ele fez Que fosse assim Para a gente acreditar E não cansar Trinta anos E não foi feito Nada aqui Nessa terra A terra Estava perdida Hoje de manhã Nós tivemos Num encontro Que dizia Exatamente isso Não existiria mais Catedral evangélica Aqui Só a catedral Católica Por falta De interesse De se fazer E aí Morto isso Chegamos E aí As pessoas disseram Vai demorar mais Trinta anos Não vai mais sair E aí Em cem dias Deus disse Vai sair dessa vez E saiu de fato Tudo pronto por aí Tá bem, David? Você não gosta de estar na televisão Mas eu te peguei, tá bom? Deus abençoe O pessoal aí do som O pessoal da iluminação O pessoal dos LEDs Nosso pessoal Aqui, Pastor Celso Tudo bem? O Celso Celso é o homem da televisão Quando ele pega aqui Ele fica famoso, não é? E aqui, ó Tudo isso que você está vendo Deixa eu mostrar para você aqui Uma coisa interessante Só para o pessoal ver aqui Uma préviazinha Está uma préviazinha Para você perceber Como é que está o nosso movimento O nosso movimento De mil cotas De mil reais por mês Durante três anos Olha só Financiadores da Catedral Cotas de mil reais por mês Durante os trinta e seis meses Até a inauguração da Catedral Tá bom? E aqui está As cotas colocadas Isso aqui, ó Do Pará E aqui estão os nomes Aqui no Pará Nós temos já 63 nomes De pessoas ou instituições Mas Há pessoas aqui Que assumiram mais de uma cota Porque Uma cota É São mil cotas Não quer dizer que seja só Ou mil pessoas Ou Se tivesse 500 pessoas Cada qual com duas cotas Dá mil cotas também Porque o importante aqui É o valor, não é? E aí Tá aqui, ó Rebeca e Samuel Assumiram duas cotas mensais E aí, ó Olha só A CIMADB Convenção Na Assembleia de Deus No Pará Três cotas por mês E aqui uma lista Do exército Do pilotão Dos financiadores Dos contribuidores E só no Pará Nós estamos com 67 nomes Mas estamos aí com Mais ou menos Perto de 70 cotas 70 mil reais por mês Agora nós estamos Começando a sentir Que nós estamos Reaquecendo Isso E nos preparando Realmente Para a construção Da catedral Que precisa de um milhão Todo mês E não pode parar Senão Vai e vem Como é uma construção Muito delicada Ela precisa ter Uma sistemática De planejamento Não é bonito isso? Eu vou aqui, ó Hoje vocês vão ficar Com água na boca Só dizer Meu nome vai estar lá Faltou meu nome Ser colocado lá E aí você vai poder ter E nós vamos rodar isso Nos programas também De televisão A Ana já está vendo Com o Josiel Que a gente vai passando Ao longo Para agradecer Aqueles que falam Bom Aqui são as pessoas Que se alistaram E aí Esse mês Quem ainda não enviou Sua contribuição Deve enviar Porque o que importa mesmo É quando você contribui Não é quando coloca o nome O nome é registrado E nós precisamos já Porque nós já temos Que pagar Só o projeto De cálculo Estrutural A estrutura Fundações Está sendo cobrado Um milhão E quatrocentos mil reais O projeto detalhado Das fundações Que vão ser todas Recalculadas Aqui Olha o Amazonas Ou o Pará Mandou tudo isso Dá uma olhada Aqui em outros estados Que estão começando A crer E a aquecer Nisso aqui Olha aqui O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Já estamos aí Com pessoas Ou instituições Inclusive a catedral Aqui A catedral Já está comprometida Catedral da Assembleia de Deus Já está aqui E tantos outros Mais O Rio de Janeiro Pastor Celso Pastor Paulo Tantas pessoas Nós temos aqui 22 nomes E aqui Coincide 22 nomes Cada um com uma cota Então são 22 cotas 22 mil reais Por mês Que vem do Rio de Janeiro Já São Paulo São Paulo Temos aqui Uma situação Eu quero agradecer Quem estiver me vendo E lá em São Paulo Lá só de uma vez Assembleia de Deus Santo Amaro Adsa Três cotas De mil reais Três mil reais Assembleia de Deus Jardim Augusta Adsa Mil reais Uma cota E Assembleia de Deus Alphaville Renovação Mil reais Uma cota Quero agradecer Quero agradecer A todos vocês Não me convide Para estar em lugar nenhum Senão eu vou conversar Com vocês Sobre pertencer A esse exército Ao privilégio Daqueles que podem Que Deus deu condições Dará muito mais ainda Para participar De uma obra inédita Quanto essa Vamos dar uma olhadinha Mais Então já vimos O Rio de Janeiro Já vimos aqui São Paulo O Amazonas O Amazonas Nós temos situação Mas só lá do Amazonas Misa Doutora Misa Desembargadora E Vanderlei Dallas Uma cota De mil reais Dan Márcia Isaac E Luana Câmara Meu irmão querido E a família dele Cinco cotas Uma para cada um Todo mês E meu querido irmão Irmão Silas Câmara Meu irmão Silas Câmara Deus te abençoe E graças a Deus Pelo milagre Da sua vida Restauração Do seu coração Nessa cirurgia Tão boa Só ele Mandou colocar Dez cotas Vai especificar Depois o nome Da família Cada um Uma cota bonita Só aqui Nós temos Três nomes Com dezesseis cotas Para vocês perceberem Que nós estamos buscando Mil cotas De mil reais Que dá um milhão Que é o que precisamos Para todo mês Essa obra Ser feita E ela poderá Deverá ser completada Em três anos Não demora nada E outros estados São aqueles estados Que ainda Temos uma Ou outra pessoa Só E aí nós estamos Colocando aqui E eu vou explicar Para vocês Depois vai aparecer Melhor para você Ah, está aqui os estados Está aqui Olha aqui Daniel Adman Distrito Federal Assembleia de Deus L2 Novo Dia Jônatas Rezende Da nossa querida Igreja Catedral da Paz Lá em Goiás Continuar E o pastor Daniel Vieira Lá de Imperatriz No Maranhão No Maranhão Mil reais Ainda tem mais Eu queria registrar Assim com tanto prazer Um campo missionário Tão simples Tão pobre Você já ouviu falar Tanto sobre São Raimundo Nonato São Raimundo Nonato É no interior No interior do Piauí Um campo missionário E aquela igreja Pastoreada pelo pastor Milton Também mil reais O Piauí Cadê você? Chegou a hora Ega a cabeça Levante as mãos Encolha as bangas E da camisa E vamos lá Vamos pra frente Então nós vamos acabar Como sempre fazemos O nosso programa de joelho Eu sempre participo Pastor Samuel que carrega Dinheiro Sempre vivo Eu trabalho com pixizinho Então vou fazer aqui O meu pix E nós vamos orar E eu estou orando Que o senhor toque No seu coração Vamos orar também Pra Deus lhe prosperar Seja fiel com aquilo Que você tem Faça propósito com ele E cremos que ele vai Colocar na sua mão De modo que você Possa ser também Um desses cotistas Mas se você não puder Dar mil Dá dez Dá cem Dá cinquenta Dá o que você pode dar Tudo continua como antes Mas nós estamos avançando Porque hoje É necessário Senhor Que bom Que milagre O senhor tem feito E vai continuar fazendo Te agradecemos Senhor portanto Pelo que o senhor já fez Pelo que o senhor está fazendo Pelo que o senhor Há de fazer Abençoe aí o nosso Telespectador Abençoa senhor A igreja Abençoa o teu povo Aqui em Niterói No Brasil todo Abençoa o senhor Abençoa o senhor Com toda sorte De bênçãos Que as famílias Sejam abençoadas Traga senhor Cooperadores Participantes Parceiros Senhor Para esta grande obra Que não é de homem Mas é tua senhor Nós te agradecemos No nome santo De Jesus Amém Amém A paz do senhor Estou a vocês ligados Se Deus quiser Estaremos de volta amanhã Com a marcha da catedral Até lá A marcha da catedral Está de volta Todos os dias Você acompanha aqui Na Boas Novas Os detalhes Da construção da catedral Da Assembleia de Deus No Brasil Informações ao vivo Direto do Rio de Janeiro Em cinco horários diferentes Oito e meia Treze e dez Dezessete horas Vinte e duas horas E uma hora da manhã Programa Marcha da catedral Participe